A paz do Senhor, queridos, o silêncio de Deus é desesperador, né? Principalmente quando nós oramos, clamamos, suplicamos e não obtemos resposta. Nós achamos que Deus não está nos vendo e muito menos que Ele está nos ouvindo. Mas é exatamente aí que o Senhor mostra que, enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando no nosso impossível. Não pense que Deus está te ignorando. O Senhor está trabalhando e no tempo certo você vai ver que você nunca esteve sozinho. Amém? Eu quero aproveitar esta oportunidade para deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A Bíblia nos diz que um certo dia, Paulo e Silas foram presos, levados ao castro interior, depois de serem humilhados em praças públicas, ter sido chicoteado, rasgado as suas vestes, calunhados e agora haviam levado eles para uma prisão. Imagino que quando Paulo e Silas chegou naquele lugar, eles poderiam ter questionado Deus, o silêncio de Deus, pois o Senhor não havia respondido as afrontas, também não havia falado por eles, mas tinha permitido tudo aquilo acontecer na vida deles. Mas a Bíblia nos diz que quando Paulo e Silas chegaram naquela prisão, ao invés de questionar, eles começaram a orar e adorar o nome do Senhor. Eu imagino que naquela noite só se podia ouvir duas vozes naquele lugar. A primeira voz era de Paulo, a segunda era de Silas, entoando hinos de louvores ao Senhor. Imagino que pairava um silêncio ali, mas chegou o momento que Deus decidiu romper o seu silêncio, quebrando as cadeias e abrindo todas as portas com seu terremoto. Pois a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas oravam e adoravam, Deus abalava os alicerces daquela prisão. Os alicerces é um lugar que fica longe do nosso campo visual. Nós não conseguimos enxergar os alicerces. E muitas vezes quando nós estamos orando e adorando a Deus, o Senhor permanece em silêncio, porque longe do nosso campo visual, Ele está abalando os alicerces da nossa vida para nos dar vitória. E nós não conseguimos contemplar até que o terremoto dEle adentre naquele lugar, abrindo todas as portas, quebrando todas as cadeias. Olha só o que é que Deus manda te dizer. Ele esteve em silêncio, porque enquanto você clamava, enquanto as lágrimas rolavam do teu rosto, enquanto você suplicava a Ele, Ele estava mexendo nos alicerces, Ele estava indo longe do teu campo visual, tocando naquilo que você não pode nem sequer enxergar. Imagine tocar. O Senhor manda te dizer, não te preocupa, porque quando o terremoto dEle chegar na tua história, as portas não continuarão fechadas, as cadeias não continuarão de pé, pois o Senhor vai romper as prisões que te cercam, abrir os cadeados e quebrar as correntes, porque Ele é Deus. Não deixe de orar, não deixe de adorar. Se o Senhor está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E no tempo certo, você vai ver que enquanto você orava e adorava, o teu Deus movia céus e terras para operar o milagre na tua vida. Assim como Paulo e Silas não questionou, o silêncio de Deus no tempo da humilhação não questiona também. Adora, porque enquanto você adora, prisões se abrem na tua vida, prisões se abrem no teu casamento, prisões se abrem dentro do teu lar, no teu ministério, no teu emprego, enquanto você adora milagres, acontece, não questiona o silêncio de Deus, porque enquanto você está prostrado na presença dEle, Ele está movendo os alicerces para abrir as portas, para que você possa passar de cabeça erguida. Creia na promessa de Deus, no agir de Deus. O Senhor está trabalhando ao teu favor. Não desista, o Senhor é contigo. Guarda esta palavra no teu coração e glorifica o nome do teu Deus. Amém?